A Dona do Pedaço Leandro ameaça Fabiana de morte após a atitude da ex-noviça nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço Novela das 21 horas da Globo Leandro, Guilherme Leicão, ficará revoltado quando descobrir que Fabiana, Natália Dio, destruiu a relação de Agno, Malvino Salvador, com Cássia, Mel Maia, ao revelar que o pai dela é homossexual Percebendo a indignação do empresário, Leandro colocará para fora o seu lado justiceiro e irá à procura de Fabiana sem que Agno salva para fazer uma ameaça Você fez uma coisa muito feia Botou a filha dele no meio da briga de vocês, lembrará ele O que você tem com isso? Perguntará Fabiana Vai pedir desculpas pro Agno Vai tentar consertar a situação De que jeito não sei, mas vai falar com a filha dele, vai deixar tudo bem, exigirá a Agno na sequência Será aí que Leandro sacará sua arma e ameaçará atirar Vai pedir desculpas pro Agno Falar com a filha dele Ou dou cabo de você, ameaçará ele Se gritar, engole uma bala pra ficar quieta, disparará Eu não vou gritar Você é o fascineiro da academia Como pode vir aqui, me ameaçar, pelo Agno? Perguntará Fabiana Eu tenho um passado, uma história que cê não conhece Mas eu te aviso Não erro o tiro Ainda mais assim de perto, tá moleza É a bate certo, dirá Leandro Vai fazer como estou mandando Consertar a maldade que fez Ou dou o tiro agora mesmo Ameaçará Não, nada de tiro Eu prometo fazer como você quer Eu vou consertar tudo o que fiz Tudo, concordará Avila Sem saída e desesperada com a possibilidade de ser assassinada Fabiana procurará Agno Eu volto atrás Volto atrás, em tudo o que disse Falo com sua filha Digo que estava brigada com você E quis causar uma situação desconfortável Digo que sou sua namorada Saio com você de braço dado Dirá ela Não quero sair de braço dado Que foi agora? Estranhará Agno Sem fazer ideia de o porquê de Fabiana Estar mudando de ideia de repente Você mandou um pistoleiro me ameaçar Acusará a irmã de Fabiana Natália Dio Que pistoleiro? Perguntará Agno Sem saber que Leandro é na verdade um matador Não se faça de santo Sabe que eu posso fazer um no Por causa disso Uma denúncia que vai pegar muito mal Mas não quero correr riscos Se é tão importante a ponto de mandar um pistoleiro atrás de mim Eu até caso com você e faço lua de mel Só não quero levar um tiro Concluirá Fabiana Eu até caso com você e faço lua de mel Eu até caso com você e faço lua de mel